é a hora do julgamento e é o e é o rigurum é e é o rigurum é bad time for you é o trio do mal que porra é essa Undertale a u a u leone de espartanos papírios da batata não sei nem que porra é essa aqui mas Undertale a única coisa que eu conheço aqui é a qualidade papírio da batata Undertale tô ligado que é um jogo é só o que eu sei nunca vi nada é isso e é isso mas esse jogo aqui dá uma remédio que foi na afina não o julgamento mais um passo irá passar por os maus tempos assustada e machucada me estenderam a mão e eu não conseguia mais ter determinação ó fala mal de suara menino live por que você faz isso por que te machucavam lá que pisaram de tão ruim pra você reagir assim não nós não somos iguais eu vejo quem eu mostro aqui eu tentei conversar contigo nas vezes eu te pedi você é um mano cheio de ódio também sou os monstros me ensinaram o que é amor e voceus matou de voceus vai viver com o mano e nós eu nunca tive voceus cruéis demais as facas vem sua direção eu que controlo voceus matou de voceus matou de voceus matou o discharged cease wow Não consiga E esse é o fim Desde que eu não sei Quero dentro de mim Quanto talvez Tempo ruim Sempre passam E agora é Sua fé Sinto que eu devia Acreditar Mas Tudo que vi Não dá pra esquecer Então você sabe Não dá pra fugir Dos motivos que Te trouxeram até aqui Garota, me escute Abaixa essa foca E tente me ouvir É tarde pra se arrepender Então por que ainda está aqui Ódio é o que corre em você Medo é o que eu não vou sentir Joga-me Minhas igrejas São aqui Sofrimento Que perdeu Tudo, 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 tudo E dará Essa determinação Seu maldito Maldito Mas o jogo Não é como tá aqui Na edite não Aquele jogo Em oito bits É não? Ou eu tô louco? Hora do julgamento Então Eu tenho uma pergunta Melhor pra você A guitarrinha De novo está de frente Pra mim Agora é o fim da linha Quem que é esse moleque Que cara Eu não sei de nada É o vilão aí O esqueleto Ou o moleque Mano Você ainda Você ainda consegue se lembrar Dos bons momentos Dos sentimentos Sentimentos Dos velhos tempos Você consegue Me errar Vai me poupar Olhe meus olhos E tente se lembrar Que se somos amigos Você não vai voltar Você não aprende Nunca vi O humano E com você Minha jogada Não insistente Seja próximo Para o gol Especial Esse será O seu ganho No final Só mais um Desviar Se chegar Vai para o lado Sem te desviar Já quem se pediu Então vamos lá Como opi especial Exatamente nada No meu turno Vamos ficar Para sempre Sempre Você não pode me atacar Você se esforçou Eu sinto muito jogador Mas seu jogo acabou Jogamente Linhas e cruzão aqui E aí mano Quem é o vilão aí Esse molequinho Olha o esqueleto Mano Ué fora Aí é fã Não conheci a obra Mano E comigo Os caras não explicam Não Os caras já Vem como Lixo Asqueroso Não sabe de nada Imundo Não sabe Para que reage Então Seu merda Os caras comigo É assim mano Explicar Para que Vai xingar O legal que o cara da legenda Colocou a legenda Do três Que é os três falando Bravo Mano Brabo O padrão Papyrus Maneiro 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 Só posso avaler aqui O nível técnico Do sol Que está sensacional Nível técnico Absurdo Absurdo Os personagens Como eu falei Não conheço Nunca ouvi Assim Eu escutei falar Porque eu escuto Alguns sons do Papyrus Acho que eu já ouvi Mas é só isso Eu não manjo a fundo De nenhum personagem De Undertale Eu nunca nem joguei Tá ligado A galera fala Que é um jogo Maneirasso Assim como também A galera fala Muito Fanaf Mas Fanaf Eu já joguei Mas Undertale Nunca 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 Nem joguei Nunca nem vi Ninguém jogar Tá ligado Então Propriedade Zero Para falar Aquele personagem Porém O sonzão Tá maneiro Mano O mixagem Beatzeira Tá como Bravo Letra Sensacional Performance Dos menor Mano Sensacional Vai Letra Por tom Valeu GR Bravo Bravo As vozes Aqui Story Shift Cara The Raps Eu não sei nem Falar o nome Dos bichos Bravo Sam Pepsi Cara Que é Cara Ou Xara Não sei Mano Bravo E é isso Tamo junto Mais uma vez Perdão Por não conhecer Undertale Não me xinga É sério Não me xinga Os caras xingam Se você não conhece A obra Estou com medo Rapaziada E no Mac Aparecendo aí Para pedir aquele like O Fala Amaldiçoada Se é Fala Amaldiçoada Você não pode negar Então é isso Valeu O Fala Amaldiçoada Amaldiçoada Obrigado.